Vamos falar agora com o Moisés Tucker, tá chegando aqui com informações porque tem apresentação, ó, mudando de assunto, marcada da banda do 23º Batalhão de Infantaria. Moisés vai contar quando é que vai ser a apresentação aí do pessoal do Exército, essa banda linda. Fala pra gente aí, Moisés. Alô, meu amigo, minha amiga, você que está escutando esse som aqui de fundo, é porque nós estamos no 23º Batalhão de Infantaria aqui da cidade de Blumenau. E aqui atrás da gente, o ensaio da banda, a tradicional banda do 23BI. O pessoal tá dando duro, tá ensaiando aqui, porque na próxima terça-feira, dia 23 de agosto, vai acontecer uma apresentação no Teatro Carlos Gomes, em alusão ao Dia do Soldado. Por isso, o pessoal tá passando as músicas, a banda tá caprichando, tá se empenhando pra fazer o melhor para o público. Se você gosta de uma boa música, curte a banda do 23BI, então o ingresso custa apenas um quilo de alimento não perecível. Então vale a pena você pegar um quilo de alimento, ajudar o próximo e também curtir um belo som, uma bela apresentação da banda do 23º Batalhão de Infantaria. Mas vamos fazer o seguinte, pra você ficar com vontade de ir até o Carlos Gomes na próxima terça-feira, escuta um pouquinho, um trechinho aí, do ensaio da banda do 23B. Legal, né? Fica o convite então, na próxima terça-feira, 23 de agosto, às 8 horas da noite, no Teatro Carlos Gomes, a apresentação da banda do 23º Batalhão de Infantaria aqui de Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio.